O patrulheiro galáctico lançamento do Akira Toriyama é claro né, do Dragon Ball, do Treslamp Essa edição que a panina lançou, é uma edição bem grossa e foi 13,90 eu achei que tem muitas páginas, tem uns 260 páginas desse mangá, que a lombada tem do diaco, aqui atrás essa arte aqui, de Taitis, a irmã de Bulma, diaco e doutor Imori parece, Omori Esse mangá especial aqui foi lançado em 2013 por Akira Toriyama, que é mostrando antes da história de Goku chegar à terra, infelizmente vai ter que desconsiderar tudo aquilo que a Toy Animation fez, aqueles animes lá, a história de como Goku chegou à terra, bebezinho, porque não foi daquele jeito né, ele bebezinho pelado lá dentro da nave, do Goku foi enviado mais um pouco maior e com a armadura para a terra, assim, tem mais lógica também né, que se ele chegasse bebezinho, como é que ele ia ter forças né, para se desenvolver. Aqui começa com a história desse vovô aqui, e aí o diaco cai lá perto da ilha dele, esse vovô mora numa ilha, ele é um cientista e mora numa ilha antigo que o governo abandonou o projeto lá, dele, ele criava uma máquina do tempo, ele tentava criar né, a esposa dele morreu, na criação desse projeto e outros parceiros dele, a esposa dele é enterrada nessa ilha, e aí como o diaco bateu na lua e acabou vindo parar aqui no planeta dele, e aqui tem esse tal desse peixe aqui, que é o tubarão fantasma, e o diaco dá um jeito nele, que ele só ataca de noite, e aí o senhor agradeceu, porque assim, ele não tem que ficar só se limitando a sair da ilha de noite, ou só de dia né, que de noite o tubarão atacava, mas ele morreu, o diaco matou o tubarão, o diaco quer que ele conserte a nave, o diaco não sabe consertar a nave, mas, o senhor não tem como consertar, porque é uma tecnologia alienígena né, os terráqueos aqui eles ficam dizendo todo o tempo que eles não são muito desenvolvidos, aqui chega esse cara aqui do governo, querendo tomar a ilha do vovô aqui, o diaco vai, joga uma pedra no barco deles, depois que eles estão indo embora pro barco afundar, o diaco é bem vingativo, ele realmente teria pena de matar os seres humanos aqui não, porque os terráqueos, o diaco toda hora fica se gabando, que é um guerreiro da patrulha galáctica, se você comprar esse mangá, você ler ele, toda hora fica tendo onda disso, aí tem essa tal dessa artista aqui, que vai tentar fazer um show na lua, subindo nesse foguete, Azuki, e aí depois nós vamos descobrir ela, aqui é a irmã da Bulma, Taitis, 17 anos, bom, e aqui o vovô e diaco vão na cidade, para poder comprar leite e queijo, que é o que diaco gosta de comer, que é o que lembra a comida do planeta dele, segundo ele, e aí diaco fica aqui puto, com qualquer atitude do ser humano, arrogante, ou vendo o ladrão roubando os outros aqui, ele quer dar uma lição, que diaco não aguenta esse tipo de coisa, ele não tolera essas coisas, aqui ficou mostrando todos os personagens do mangá nessa pose de diaco, isso aqui é o tamagoro, o cara que quer tirar o doutor lá da ilha, aqui diaco conhece a irmã de Bulma né, de uns caras que estão assediando ela aqui, e aí diaco se quer acabar batendo os policiais, sem saber que são os policiais, aí eles fogem para cima do prédio, para tentar fugir os policiais, aí diaco fica fazendo aquelas poses idiotas dele, os policiais veem ele, e diaco pega eles dois aqui ó, e alça o voo né, usando essas botas dele que ele diz que só pode usar uma vez por dia, e voa lá de volta para o porto lá, e pega o barco e volta lá para a ilha do vovô, e aí a irmã de Bulma diz que quer ir junto lá para a ilha dele, e aqui diaco fica triste com o que estou chamando ele de homem máscara, porque as pessoas não entendem que diaco é um alienígena e a cara dele parece uma máscara, aqui a irmã de Bulma quer ir morar lá na ilha com o vovô, só que ele fala que aqui de um tempo vai ser despejado da ilha né, infelizmente, a taxidade presente para o diaco, a pedra aqui que ele está precisando para o combustível da nave dele que é o ouro celeste, depois que a nave dele quebrou ele não tem combustível para voltar lá para o lugar que fica lá a patrulha dele né, e aí ele pelo menos quer conseguir entrar em contato com eles mas também não está conseguindo porque está quebrada a antena na hora que ele foi sair aqui debaixo de um barraio quando estava a nave dele, a nave dele subiu e quebrou a antena para entrar em contato e aí foi depois tudo a perder E aqui a irmã da, a irmã de Bulma, Tides, ela fala que ela vai ter que subir no foguete aí que era a artista que ia fazer isso, só que na verdade não é a artista que vai fazer, é ela que vai porque ela é uma sósia, porque é muito arriscado botar a artista para subir na nave no foguete, que o foguete pode cair e explodir né, e aí mesmo assim Tides vai lá e vai morrer né. E aí acontece o lançamento e eles vem que deu problema lá e Jaco vai lá tentar salvar Tides, e aqui eles usam a nave do tempo do vovô para poder parar o tempo por alguns segundos e conseguir salvar Tides. E aí vão só olhando aí mesmo né, que ele está salvando ela aqui. E assim todos os caras do governo aqui reconhecem que Jaco salvou todo mundo, porque ele pensa que Jaco é um robô e não um alienígena. E aí eles param de pegar no pé do vovô lá para sair da ilha e deixam ele morar lá na ilha mesmo. E aqui eu acho engraçado que aparece a irmã da Bulma, o Tides, ela está falando com o Jaco perguntando sobre essa roupa dele, que é tão justinha né, essa roupa preta. E Jaco disse que é a pele dele, não a roupa dele. E ela critica ele porque ele está andando para lá todo esse tempo e vi estranho que ele não tem nenhum pipi né, para dar uma mijada. E aí Jaco disse que mija pela cabeça aqui ó, saindo água na cabeça e melar a cara dela, ela pega e empurra ele. Estranho né, Jaco mija pela cabeça. E aí é que aparece Jaco, a missão dele era na verdade para a terra proteger contra o Saiyajin que foi mandado para lá né, que ele soube que a nave foi mandada para a terra. Só que ele acabou não vendo onde a nave caiu aí, mas a nave já chegou aí, o Goku aqui com o Son Gohan. O Goku originalmente veio com a armadura. E já grande né, não bebê. Essa é a visão de Akira da coisa, mas lógico. E aí aparece a família da Tides aqui, que no caso é a senhora Brieffs, seu Brieffs, Bulma. Bulma já bem inteligente aqui ó, criança com essa arma de água aqui. Bulma acaba resolvendo as coisas aqui da nave de Jaco, é bem interessante. Aqui o Jaco convida ela para a Patrulha Galáctica. Aqui o Jaco também mostrando uma foto dele, a namorada dele né, isso aqui é até... E quem fica narrando toda essa história aqui nesses quadrados, quem tá narrando é o senhorzinho aqui, o Venn, que desde o início da história começa com ele. Quem narra tudo é ele. E aí continua aqui né, depois toda essa história de Dragon Ball, Bulma cresce, vai atrás das esferas do Dragão, aí vai conhecer Goku, sabe? É aqui que continua, quer dizer, que é antes de toda a história de Dragon Ball né. E aqui tem esse especial Dragon Ball Minus, que aparece Bardock e Ginny, a mãe de Goku, ou Ginny, como dizem aqui que pronuncia. Aí mostra aqui Bardock lutando e recebe uma mensagem que Frieza mandou reunir todos os Sardins no planeta Vegeta, o que Bardock acha suspeito, porque Frieza nunca tinha feito um negócio desse. E aqui Frieza começa a questionar aquele negócio de Deus Super Sardins, lendário Super Sardins. E é aquele plano de Frieza mesmo, querer matar todos os Sardins pra evitar essa tragédia no futuro pra ele no caso né. E aqui aparece Vegeta e Raditz criança. E aqui finalmente aparece a mãe de Goku aqui, fazendo uma carninha aqui. Goku no incubador aqui. E aí Bardock já tem um má pressentimento, ele pega uma nave lá, ele rouba lá e manda Goku pra Terra, que é um planeta tranquilo, que ele já sabe disso aí. Ok, manda Goku pra Terra. E assim, Goku foi-se pra Terra e sobreviveu. E Raditz e Vegeta não obedeceram a chamada, então em outro planeta por isso sobreviveram também. A explosão do planeta Vegeta. E aqui ainda mostra, antes de todo esse mangá, esse trecho aqui de Jako recebendo a missão do rei galáctico. Pra aí detectar essa nave que foi mandada por ele ter Vegeta pra Terra. E no final aqui vimos que Jako, como é mãe prudente, acabou nem encontrando Goku. E aí acontece a história de Dragon Ball que conhecemos. Ok, Goku e Frieza. E é isso, recomendo que compre esse mangá e leia, assim, é muito legal. E tem assim, mais Jako aqui, o símbolo da patrulha. É isso aí galera. Valeu!